Oi gente, hoje eu estou vindo aqui de uma forma mais descontraída para falar com vocês Hoje é o meu aniversário e eu fui convidada por uma das minhas melhores amigas aqui no Canadá, a Nara Ela me chamou para conhecer, para vivenciar uma experiência incrível com os animais Que os animais aqui ficam presos, as vacas, durante o winter todo, o inverno todo E hoje nessa fazenda incrível, eles vão let them out Então elas estão super excited, super felizes, elas vão sair né gente, correr aí para ser feliz Então vem comigo experimentar essa grande experiência aí de amor e compaixão aos animais Um beijo! Tchau! 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 O mundo andando aqui está no Barro mesmo, de bota nessa fazenda incrível que nós estamos indo aí já soltamos as vacas entendeu para elas irem para o passo porque elas fizeram ficaram todo o season fechada olha o tanto de gente que quer ajudar e ver olha só que legal o 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